Boa tarde, meu nome é Paula, rente ao Lobo da Costa. Eu sou docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana há 21 anos, desde que o curso de Educação Física veio para a Universidade Federal de São Carlos. Nosso foco de pesquisa é a biomecânica da locomoção infantil. Eu venho estudando esse objeto desde o meu mestrado. E atualmente nós estamos interessados em investigar questões de estabilidade no desenvolvimento motor infantil. Essa estabilidade pode estar relacionada à postura em pé, parada, que nós chamamos de estabilidade quase estática. E também pode estar relacionada aos movimentos, no caso a marcha é o que mais nos interessa. Então, nesse caso, nós chamamos de estabilidade dinâmica. Nós estamos tentando desenvolver instrumentos e métodos para avaliar, tanto do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista quantitativo e biomecânico, a estabilidade quase estática e dinâmica no desenvolvimento motor infantil. A importância disso diz respeito ao fato de que, com esses instrumentos validados, nós podemos criar dados normativos de crianças brasileiras típicas, sem nenhum problema, sem nenhum distúrbio neurológico, ortopédico ou vestibular. Então, conhecendo como essa habilidade se comporta na criança típica, é possível que nós tenhamos, então, um parâmetro que sirva de comparação para avaliar crianças com distúrbios diversos que afetam, por exemplo, a marcha e o equilíbrio. Então, o exemplo seriam crianças com distúrbios neurológicos ou mesmo crianças com problemas vestibulares. Conseguindo avaliar distúrbios, por exemplo, de estabilidade estática e dinâmica em crianças, nosso foco principal são os problemas vestibulares, vai ser possível futuramente avaliar de que maneira cirurgias de implante coclear, em crianças, em geral, muito novinhas, até dois anos, esses implantes costumam ser feitos, de que maneira essa cirurgia afeta a função vestibular, ou seja, o equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, dessas crianças. E com isso, seria possível, então, criar protocolos de reabilitação e avaliar a intervenção para evitar ou para reduzir efeitos, vamos dizer, secundários e não desejáveis de cirurgias de implante coclear em crianças muito pequenas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma